Agora, professor, você falou muito de alupar. Quais são as três melhores elétricas hoje, inclusive com o valuation atrativo, para investir, na sua opinião? Vou tirar o alupar, então, né? Copel. Copel, eu acho que é uma dessas aí que estão ainda com o valuation atrativo. Vale muito a pena. É uma empresa que tem atuação em vários segmentos. A Comissão Paulista também é uma empresa que eu sou fã também. Entre as transmissoras, se você pegar indicadores de preço, ela que está mais descontada. E outra que eu gosto muito é a End. Deu uma caidinha aí, para essa faixa de 40 e pouco. Está barato, está para comprar ainda. A empresa que vale a pena estar na carteira para o longo prazo.